Cansado de perder no League of Legends, tem jogado todos os dias e não aguenta mais aquela sequência de derrotas? Apresento para vocês Rox Energy, a mais alta concentração de ativos energéticos que você irá experimentar. Escolha um sabor e comece essa aventura. Agora suas derrotas nunca mais serão as mesmas. Perca com muito mais energia para continuar.